Olá amigos, link na descrição para um dos meus vídeos no dia 30 de maio em que eu falo que o PSOL será o novo PT muito antes do Lula ser preso, muito antes do caso da Marielle do PSOL muito antes do Boulos aparecer no Roda Viva antes de tudo isso, lá no dia 30 de maio, eu falei que o PSOL seria o novo PT na época o PSOL era pequenininho, ninguém falava sobre ele inclusive estava sob a liderança de uma outra candidata no momento e tudo mais e por que eu sabia que o PSOL seria o novo PT? na época as pessoas olharam e falaram, o que esse menino está falando? nem vou clicar nesse vídeo, o que porra é essa? um ano depois, mais de um ano depois, a gente vê o PSOL crescendo o Boulos ali no Roda Viva fazendo 500 mil visualizações no vídeo dele então a esquerda de repente está, quem é o Boulos? quem é o Boulos? é um candidato que aparece do nada amparado pelo Estado, amparado pelo MST, amparado pelo PT com o Japalanque na televisão o tempo todo e está lá já, roda entre aqueles que estão ali milênios, como a nossa tartaruguinha Marina Silva milênios, está lá e de repente ele está lá e já está pare a pare por que? como que o PSOL cresceu tanto antes? muito antes da Marielle surgir desse caso bizarro como é que é? como é que foi? como faz? como faz? o PSOL, para quem não entende, é o Partido Socialista Liberal parece com o PSL do Bolsonaro mas de social só tem o nome do PSL é um partido com o nome do qual eu estou associado para quem não sabe, eu estou associado ao PSL com o pré-candidato a deputado estadual em São Paulo e é o meu primeiro recomendação que eles mudem o nome do PSL que não faz sentido algum que mude para partido dos conservadores ou mesmo partido do Bolsonaro ou bolsominios, que se foda mas muda esse nome, tá? agora, o PSOL são sociais liberais o que são essas desgraças aí? são os opositores aos conservadores lá nos Estados Unidos, quem seria do PSOL? o Obama ele é um social liberal ele, por exemplo, gosta de pautas como aborto liberação das drogas liberação de tudo que é bom nesse mundo, basicamente e aí, o que que tem lá? ele fala que vai investir em saúde ele fala que vai investir em educação e de repente as crianças que estavam comendo hot dog agora estão comendo maçãs verdes uma tragédia lá para os coitados então ele é um social liberal isso como nós classificamos ele lá do outro lado nessa vertente tem os conservadores eles são os opostos de liberais os opostos de liberais para quem não sabe são os comunitaristas aprenda essa palavrinha comunitaristas os comunitaristas eles tendem a ser a preferir a proibição daquilo que eu falei que o PSOL e do que os liberais sociais gostam de liberar então eles são os comunitaristas certo? eles também são capitalistas eles não gostam de que o Estado interfira na economia que o Estado interfira no mercado então lá temos, por exemplo, o Trump o Trump e Obama o Trump contra Hillary o Trump contra o Bill Clinton tanto faz, tá? todos esses daí lá os democratas eles são os sociais liberais enquanto os republicanos são os conservadores é claro que tem o Roe Poe lá nos conservadores tem basicamente um minarquista um libertário e todos os republicanos mas mesmo assim, né? o resto é tudo conservadores enquanto do outro lado eles têm alguns comunistas alguns da extrema direita mas a maioria são sociais liberais tá certo? aí o que tem a ver com tudo isso é isso que eu falei vamos entender lá no PSOL eles defendem as mesmas pautas do Obama lá no PSL Bolsonaro defende as mesmas pautas do Trump tanto que vai ter algumas Ctrl-C, Ctrl-V das coisas que funcionaram lá pro Trump lógico, por que não? funcionou então no quesito, por exemplo criar mais grupos de juros não só três criar sete, por exemplo grupos de impostos então o pobre ele vai ter o mais pobre ainda e o muito mais pobre são 50 camadas de pobreza basicamente que é a proposta essa é uma das coisas só pra deixar claro então o Bolsonaro ele representa o que? os republicanos ele representa os conservadores o PSOL mesmo na época não tendo candidatos não tendo nenhum nome eu já sabia que eles representavam os sociais liberais então eu falei com o PT sumindo o PT o que que significa o PT? onde ele entra nessa história? eles são os comunistas os comunistas eles são comunitaristas lembra quando eu falei? e eles também são socialistas então eles são socialistas comunitaristas eles são os famosos comunistas tá bom? os comunistas quando eles desabaram só tendem pra dois lados aqui ou os sociais liberais que parecem com eles no quesito social ou os conservadores pera aí eu sei que um monte de gente vai me xingar como assim você está comprando conservadores com o PT? calma só em alguns quesitos tá bom? que são os comunitaristas tá? aprenda essa palavrinha meu filho então algumas pessoas por mais bizarro que isso pareça pra você ainda disse isso para as pessoas algumas pessoas que votavam no Lula vão votar no Bolsonaro é as mesmas pessoas por mais bizarro que isso pareça para a mídia por mais que pareça para os analistas políticos mas é o fato de a gente ver isso com o Lula saindo de roda quem cresce mais é o Bolsonaro quem mais migra por exemplo no Rio de Janeiro para o Bolsonaro do Lula tá? então o que que acontece? vou explicar resumindo novamente tudo se você chegou até aqui os comunistas sumindo deixam espaço para os sociais liberais e espaço para os conservadores nós libertários que ficamos em um quarto quadrante ali nós somos capitalistas e liberais tá? no sentido da liberação de tudo né? menos no meu caso que eu sou minakista eu sou contra várias coisas por exemplo o aborto eu acho isso um absurdo eu também assinei no PSL que eu não posso ser a contra eu não posso ser a favor da liberação das drogas basicamente a única coisa que você precisa ser para conservador nesse país é ser contra o aborto cara eu acho isso tão é assim que a direita se divide tem os abortistas e tem os contra-abortistas que droga hein cara que então assim para ser conservador é um teste muito simples você é contra o aborto você é um conservador é por isso que tem tanta gente que diz que eu sou conservador e aí eu tenho que explicar o que é minarquismo e vem nesses vídeos aí quando eu vou ver o vídeo já está longo mas vamos lá então eles deram espaço para os sociais liberais que é o PSOL eles são os maiores representantes desse movimento e a gente viu com o caso da Marielle o quão grande eles ficaram as pessoas não estão esquecendo o que está acontecendo nesse país tem que analisar algo que eu fiquei muito suspeito com esse caso da Marielle como assim não tem câmera ninguém filmou ninguém tirou uma foto não teve uma pessoa filmando de celular e de repente o PSOL está grande está na mídia a mídia só fala do PSOL e o Boulos de repente tem mais visualização que é a Marina Silva disparado o Enzo avisou em 2017 até a próxima tchau 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 tchau